Olá meus amores, bora pra mais um vídeo aula que é essa traminha linda de bonita, é uma renda francesa, tá? É o pedido de uma cliente, ela me mandou uma foto, tá? E assim, a diferença é a flor, porque aqui na outra trama está uma flor preta, eu não tenho a preta, tá? E aqui eu coloquei assim, ó, a douradinha, tá bom? E vamos fazer essa trama que ficou linda de bonita, tá? Eu usei, ó, a pérola 6, as duas aqui, ó, são 6, pra miolo também, a pérola 10, 4, 3, a marronzinha também é pérola 3, Ah, na outra trama, tava, eu fiz modificações mínimas, tava pérola 4 aqui, tá? Então, assim, a pérola 10, tá bom, gente? E o nalho, eu vou tá usando 035, agulha da sua preferência, eu vou estar usando a 09, espero que vocês gostem, deixe like pra tá ajudando no canal, tá bom? Eu vou deixar todos os materiais na descrição do vídeo, tamanho da florzinha, vou deixar tudo na descrição do vídeo. Bora lá começar? Pronto, ó, eu tirei aqui 3 metros de nalho, tá? Eu gosto de trabalhar com bastante nalho, não me atrapalha, tá? Se eu trabalhar com pequeno ou grande, vai dar tudo no mesmo, não me atrapalha. Então, eu tirei 3 metros e um pouco, não foi nem só 3 metros, eu coloquei a pérola 10 e as pérolas 4 intercalando. Vamos fazer a primeira laçadinha desse jeito, ó, vai ficar assim, ó, uma piramidizinha. Agora, eu faço 1 e 2 e vou puxar com cuidado pra ficar do mesmo lado. Vou fazer aqui mais um nozinho. Vou passar essa parte menor por dentro da pérola grande. E puxo pra esconder o nó. Eu vou cortar esse excesso. E vou passar aqui, ó, por dentro de todas as pérolas pra reforçar. Desse jeito, ó. Pronto, ó, eu estou na pérola grande, vou passar dentro da pérola pequena e puxo. Pronto, agora eu peguei 5 pérola de número 4, com essa completa 6, ó. Entro aqui. Pronto, ó, saí ali, ó. Viro. Seguro minha linha. E passo aqui mais uma pérola. Pronto, é uma trama de pérola bem fácil de fazer, tá, gente? Ó, olha onde que eu estou saindo. Eu desço aqui na pérola 10, pego duas à frente. Ó, peguei a mesma sequência. Pérola 10 e pérola 3. Desço aqui, pego duas à frente. E vou adiantar. Pronto, agora eu estou chegando na última pétala, tá? A mesma sequência, ó, desço aqui, pego duas lá na frente. E agora, vou subir na pérola 10. Pronto, ó. Agora, eu peguei mais uma pérola 4, uma 10 e uma 4. E vou descer nessa pérola 10. Pego uma ou duas lá na frente, tanto faz, pode sair em qualquer pérola, tá? Opa, aqui, ó. E vou puxar. Ó, aí eu saí ali, ó. Vou passar aqui. Pronto, tá assim, ó. Agora, eu vou passar mais nessas pérolas aqui, tá? Somente nessa. Pronto, ó. Agora, eu coloquei uma pérola 4, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Pronto. Eu venho aqui, ó, na pérola 10. Pronto, ó. Saí na pérola 10. Viro aqui. Vou passar nessas pérolas. E nessa 4 aqui, ó. Ó. Você sempre dá uma puxadinha, reforçando, pra ela não ficar uma trama toda mole. Sempre dá uma puxada. Agora, eu vou colocar mais 5 pérolas. Pronto. Agora, eu tenho aqui 5 pérolas. Ó. Seguro. E passo aqui, ó. Pronto, ó. Ficou assim, ó. Gente, eu tô gravando aqui e a minha princesinha Carolina tá aqui comigo, sabe? Prestando atenção no que eu tô gravando. Tá? Gente, eu tenho um outro canal. Se chama Lua de Silva. Tá? Eu vou tá deixando... É o link nos primeiros comentários, tá? Pra quem quiser me conhecer melhor, conhecer melhor a minha princesinha, que ela é portadora de deficiência, tá bom? Pra você estar dando ajuda lá no canal, tá bom? Ó. Aí, eu saí aqui nessa pérola 4, viro, ó. Desse jeito. Aí, passo aqui em uma pérola. Pronto, ó. Agora, eu coloquei essa sequência. Pérola 10 e pérola 4. Ó. Então, passo aqui na pérola 10. Pego duas lá na frente. Pronto, ficou assim, ó. Aí, eu vou colocar a mesma sequência, que é uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Tá? Pra tá fechando essa outra florzinha. Pronto, ó. A flor já está assim, ó. Estou saindo daqui. A mesma sequência, ó. 10, 4, 10 e 4. Então, eu passo nessa pérola. Pego duas lá na frente. E vou subir ali na pérola 10. E vou puxar. Pronto, ela tá assim. Aí, agora, eu peguei uma 4, uma 10 e uma 4. Tá? Ó. Aí, desço nessa pérola 10. Pego uma lá na frente. É jeito, tá, gente? Só porque tá esbarrando. Ó. Vou puxar toda a minha linha, ó. Desse jeito. Tá? Posso passar em todas as pérola por aqui, ó. Ó. Desse jeito. E vou estar reforçando, passando por todas as pérola 10 e 4. Pronto, ó. Agora, eu tenho duas florzinhas prontas, né? Eu passei o fio nas pérolas pra reforçar. Aí, ó. Saí aqui, ó. Ela está assim, ó. Tá retinha, essas duas. Aí, chego aqui, ó. Aí, eu coloquei... 1, 4, 10, 4, 10 e 4. Tá? Venho aqui. Pronto. Assim, ó. Porque agora, ela vai fazer a viradinha. Eu fazendo essa florzinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí, eu vou segurar a minha linha. Passo nas outras pérolas até aqui, ó. E vou puxar. Pronto. Ela ficou desse jeito. Agora, eu peguei 5 pérolas de número 4. Seguro minha linha. E passo aqui, ó. Puxo. Pronto. A minha linha saiu lá pra cima. Eu viro assim, ó. Pra começar a trabalhá-la, ó. Passo em uma pérola aqui, ó. Pronto. Peguei a mesma sequência. Seguro. Passo nessa pérola. Pego duas lá na frente e puxo. Pronto. Pronto. Ficou assim. E eu vou fazendo até fechar a florzinha. Pronto. Novamente. A mesma sequência de pérola. Passo na pérola 10. Pego duas lá na frente. Ó. Aí, agora, peguei a mesma sequência de pérola, tá? Já vai fechar aqui, ó. Desço aqui. Pego duas lá na frente. E pego a 10 lá em cima. Ó. Pronto. Agora, eu peguei uma pérola 4, uma 10 e uma 4. Ó. E desço aqui. Aí, passo uma pérola. De número 4. E subo novamente aqui, ó. Uma pérola 10. Pronto. Ficou assim, ó. Então, agora, a minha linha está saindo ali. Eu viro aqui, que é poder trabalhar daqui pra lá. Deixa eu passar aqui, ó. Desse jeito. Minha linha continua grande, gente. Eu tô com a mesma quantidade de linha. Trabalho agora com bastante linha. Pronto. Agora, eu coloquei na minha linha, na minha agulha, 4 pérola de número 3. Uma pérola marrom de número 3. Mais 4 pérola. Então, eu tenho um total de 9 pérola. Tá? 4, mais uma escura pra destacar. E mais 4. Um total de 9. Então, eu tô saindo aqui, ó. Dessa pérola 4. Desço as minhas pérola, ó. E vou passar aqui, ó. Por dentro de duas pérola. Pronto, ó. Desse jeito que ela vai ficar, tá? Pronto, ó. Mais uma vez. 4 pérola de número 3. Uma marrom. 3. E mais 4. Vai ser sempre assim. Puxo a minha linha para baixo. Vou passar nessas duas aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou dar uma adiantada, tá vendo aqui, ó. Passei aqui e aqui. Vou dar uma adiantada, passar por uma, duas e três aqui, ó. Sendo que eu tô passando, tá? Passo por cima dessas e entro nessas pérola aqui. Passo por cima dessas e entro nessas. Aqui, a mesma coisa. Pronto, ó. Adiantei aqui, ó. Um pouco. Agora, coloquei, ó. A mesma sequência. E vou passar aqui, ó. Em duas pérolas de número 4. Ó. Passo nas outras duas pra lá. Pronto, ó. Agora, mesmo a sequência. Venho pra cá, ó. Passo aí uma. Duas. Duas. Mais duas aqui. São quatro. Puxo toda a minha linha. Desse jeito, tá? Então, eu vou adiantar. Quando chegar aqui, volto com vocês. Pronto. Eu já fiz a voltinha toda. Só vou fechar aqui, ó. Mas já fiz toda. Coloquei a mesma sequência de pérola. Tá? Coloquei a mesma sequência. Então, agora eu vou descer nessas pérolas aqui, ó. Nas pérolas 4. Passo na próxima 4. E peguei mais um aqui, ó. Pronto. Agora você vai entender por que que vai ficar um biquinho na minha trama. Igual essa daqui. Tá? Ela fica um biquinho, ó. Desse jeito, ó. Eu já passei em uma pérola 3. Então, é assim. Passo em todas as pérolas que tenho que passar. Eu vou pular a pérolinha marrom. Tá? Esqueço aqui, ó. Pérola marrom. Passo nas outras pérolas. Puxo, opa. Puxo. Aí eu vou dar uma puxadinha com força. Tá vendo aqui, ó? Porque aí pula a pérolinha marrom pequenininha. Então, agora eu continuo subindo, ó. Em todas as pérolas. Pulo a pequenininha e passo nas próximas. Até aqui a pérola 4. Aí eu vou puxar. Ó. Mais uma vez você vai ver o que vai acontecer aqui, ó. Puxo firme e ela pula automaticamente, ó. Então, assim, eu vou passar por todas as pérolas. Já volto. Pronto, ó. Já finalizei. Passei por todas, ó. Que aqui, ó. Foi a última, tá? Onde eu fui passando. Todas, é. Você vai passando. Você vai ver qual é que falta fazer pra ela ficar viradinha o biquinho. Então, ó. Aqui, né? Que eu passei aqui, ó. Vou descer com a minha linha aqui. Minha agulha. Passo em uma pérola 4. E puxo. Pronto. Agora eu vou precisar de uma flor. Tá? Essa flor é a que eu vou usar aqui. Tá? Tanto faz eu ir pra lá e voltar, como fazer essa aqui do meio primeiro. Ó. Seguro ela aqui. Vou usar de miolo uma pérola 8. Tá? Vou passar aqui dentro. Eu vou passar, gente. Eu vou tirar aqui. Sabe por que a outra? Eu botei na posição em pé. Todas do mesmo jeitinho. Então, eu já estava vacilando aqui, ó. E eu passei minha pérola cair. Ó. Passar mais aqui. Poder ela ficar em pézinho, ó. Ficar na mesma posição das outras. Ó. Eu pego aqui. Peguei minha pérola 8. Ó. Vou passar aqui minha linha em uma só, tá? Aí, ó. Vou passar aqui embaixo. Eu vou fazer diferente de todas que eu já fiz. Pra facilitar aí a flor ficar... É... Amarradinha mais certinho. Apertadinha aqui. Ó. Aí, veja que ela ainda fica folgada. Então, aqui, ó. Eu passo ao contrário, ó. Tá vendo? Vai laçar a pérola 4 aqui embaixo. E subo no mesmo lugar. Eu faço isso algumas vezes. Tá? Ó. Desse jeito. Verifico se a minha linha aqui, ó. Tá passando no mesmo ladinho aqui da flor. E vou descer, ó. Aqui na pérola 4, ó. Tá vendo? Pronto. Eu passei três vezes, tá? A linha aqui dentro, ó. Só de um canto pro outro. A minha linha tá saindo embaixo, ó. E a flor, ela fica firme aqui. Opa. Ó. Aí, eu vou passar aqui. E uma pérola 4, mas ela sai ali em cima, ó. Porque se eu forçar aqui, eu vou quebrar a agulha. Não é nem a pérola. Aí, agora, eu vou saindo daqui, ó. Passo aqui na pérola 10. Desse jeito. E vou puxando pra ela ficar firme. Então, eu vou saindo daqui. Opa. Bora lá na pérola 4 primeiro. Gente, é só jeito, ó. Se não der certo, porque inclina muita agulha. Aí, eu passei na pérola 4. Volto aqui por baixo. Passo aqui, ó. Vou passar nessas pérolas aqui. Tá, eu vou fazer nessa daqui e volto pra outra. Vou pular, tá? Aí, ó. Passo aqui. Pus toda a minha linha. Passo aqui. E na pérola 4. Agora, eu tenho que sair pra lá, ó. Porque eu tenho que colocar a outra flor na mesma posição. Tá certo? Então, ó. Do jeito que eu preguei essa florzinha aqui, eu vou pregar essa outra. Pronto, ó. Preguei a outra florzinha em pezinha. Todas com buraquinho pra cima. Tá vendo aqui, ó. Agora, eu vou pra terceira florzinha. O que que eu tenho que fazer? Eu venho, ó. Vou andar. Todas as pérolas, ó. Passei na 4. Tá? Passei na 10. Vou passando, ó. Até sair aqui. É bem fácil, tá, gente? É só seguir a sequência direitinho. Vou adiantar. Pronto, ó. As florzinhas já estão prontas. Eu saí aqui, ó. Tá vendo? Exatamente poder a pérolinha ficar no meio e ela ficar pra cima. Tá certo? Toda a pérola 8. Vou colocar a florzinha no meio, ó. E vou fazer do mesmo jeito, ó. Seguro aqui. A pérola 8 já está aqui, ó. Opa, ó. Desse jeito. É só segurar com jeitinho, ó. Passo lá embaixo. E agora eu vou afirmar ela, né, passando mais voltinha na mesma posição, ó. Desse lado pra esse. Desse pra esse. Duas ou três vezes. E a renda francesa vai ficar assim, linda de bonita. Gente, agora eu vou dar uma dica bem legal, tá? Se eu fizer essa trama pegando aqui, tá certo? A pérola sendo esse modelinho aqui, ó. Se eu fizer pegando aqui, ela vai ficar bem aberta e isso faz a correia do chinelo ficar larga, tá? Então, assim, as meninas reclamam muito, né, porque que a correia fica larga. Então, assim, essa daqui foi uma das dicas, assim, que eu fiz no outro chinelo ficou bem largo, tá? E essa daqui, na foto, pode até parecer largo, gente, mas não. Ela fica bem estreitinha. Fica linda, linda no pé, tá? Ela fica bem encaixada na foto. Vocês vão ver como que fica no pé, tá bom? Então, assim, ó. Eu vou fazer com a pérola seis e vou fazer a partir dessa parte aqui, ó. Tá? Deixa eu explicar melhor aqui. Deixa eu ver se tá saindo aqui. Ó, você pega a trama desse jeito, a renda francesa desse jeito, e em vez de puxar aqui embaixo dessa pérola dez, você vai puxar aqui, ó. Desses dois lados aqui, tá? Aí você vai contar, pra ficar mais fácil, um, dois, três, quatro, né? E cinco é as pérola que vai ficar pra dentro. A do meio, duas e mais duas. Aqui que você vai fazer, ó. Já tô com a minha linha saindo aqui. Ó, eu vou passar nessas duas pérola aqui, de número quatro. Pronto. Aí eu peguei uma pérola seis. Ó. E venho assim, ó. Passo na outra pérola quatro. Passo novamente pra reforçar. Opa. Aqui é jeito, gente. Pera aí. Opa, que furou meu dedo. Nem sempre fura o dedo não, tá? É porque eu junto muito, aperto muito as pérolas, poder a trama não ficar mole, gente. Então, na hora que eu vou puxar aqui, ó, passo aqui na pérola seis novamente, e vou pegar cinco pérolas. Pronto, ó. Peguei aqui, ó. Mais cinco pérolas, de número seis. Faz essa florzinha, segura a linha, ó. Passa em todas novamente, ó. Com todas as pérolas. Desse jeito. Agora eu vou pegar a pérola seis. Ó, peguei a pérola seis, marrom. Venho aqui, ó. Desse jeito. Seguro minha linha. Passo aqui. Seguro minha linha novamente. Passo aqui na pérola. Ó. Puxo. E vou passar aqui, ó. Mudei a linha ficar cruzada dentro da pérola, tá? Com o X dentro da pérola. Ó. Desse jeito. Puxo bem. Opa. Ó. Puxo bem. Aqui por baixo eu seguro. Passo novamente. Puxo firme novamente. Pronto. Agora eu peguei, ó. Cinco pérolas. Seguro. Pronto, ó. Eu já passei o fio duas vezes, tá? Então agora tenho a pérola seis marrom. Passei na minha linha, ó. Aí venho aqui, ó. Vou fazer só mais essa. Vou adiantar e volto com vocês, tá bom? Ó. Passo aqui. Puxo firme. E desço aqui na lateral. E passo desse jeito aqui, ó. E agora eu passo nas laterais novamente. Aqui na frente. Opa. E vou adiantar essa parte aqui, tá? Ó. Vamos fazer, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco, tá? São cinco perolinhas marrom. Gente, ó. Fica esse pedaço aqui. Fica. Por quê? Se você fazer até aqui embaixo, o cliente vai calçar o chinelo. E vai pisar assim, ó. E vai destruir isso aqui bem rápido. Então vai parecer que seu trabalho está mal feito e não é. Então é feito desse jeito, exatamente pra proteger as pérolas, tá bom? Então, ó. Vamos adiantar esse lado aqui. E também fazer esse lado aqui que você já viu como é que faz. Que é do mesmo jeito. Então, gente, ó. Eu já finalizei. São cinco pérolas marrom. Então aqui, ó. Estou saindo nesse meio aqui. Eu virei aqui porque ela tá pra esse lado. Então, ó. Fiz uma laçadinha, ó. Puxo o mãozinho. Jogo dentro da pérola. Passo na próxima. Passo entre uma pérola e outra. Tá? É bem fácil de fazer. Ó. E vou assim, ó. Fazendo o arremate. Desse jeito. Pode acreditar que ela fica bem firme. Tá ok? E aqui, ó. Só cortar bem no cantinho. E aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente consegue colocar a outra perolinha 6 aqui. Porque, geralmente, quando eu começo a fazer, eu já faço aqui a outra perolinha. Já coloco a primeira perolinha aqui. Porque facilita, tá? Mas, como eu não fiz isso, eu vou fazer de uma outra forma aqui pra vocês entenderem certinho. Quando a gente esquece, tá? Pra fazer certinho. Ó. Tá vendo aqui? Se eu colocasse aqui, ó. Começasse daqui. A... Essa parte ia ficar bem espalhada, bem aberta. Que é onde a correia do chinelo também fica bem aberta. E não fica legal. Ó. Eu coloquei na minha agulha, mais ou menos, um metro de nalho, novamente. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Pode ser nessa parte aqui, ou aqui, tanto faz. Tá certo? Pode ser aqui, ó. Eu vou passar aqui entre uma pérola e outra. Que, no caso, vai ser assim, ó. No caso, vai abraçar o fio que passa dentro dessa pérola. Ó. Eu vou puxar assim. E vou subir aqui, ó. Somente pra amarrar o fio. Tá vendo aqui, ó? Prendeu aqui, ó. Então, eu vou amarrar esse fio. Vou amarrar esse fio. Vou jogar o nó dentro da pérola grande. Tá? Pra não atrapalhar. Ó. Primeiro nozinho. Sempre é bom o primeiro nozinho. Aí, depois, faz o restante, ó. Dois. Que é pra não atrapalhar, gente, a costura. Agora, eu posso pegar essa parte menor. Se eu tiver alguma dificuldade, eu pego a maior mesmo, que tá a agulha. Mas, se eu tiver facilidade, ó. Vai esse mesmo, ó. Aí, puxo aqui. Jogo o nó dentro da pérola. Vou cortar aqui bem no cantinho. Pronto. Então, agora, eu vou passar assim, ó. Por dentro da pérola pequena. Opa, quem achou aqui? Ó, eu passei na pérola pequena, né? Na quatro. Ó. Desço aqui. Passo na quatro, ó. Se ficar difícil de subir a agulha por cima, eu jogo lá pra baixo, tá? Tenso não. E vou subir aqui, ó. Já pegando uma pérola quatro, ó. Ó. Peguei aqui na pérola quatro, né? Tô saindo aqui. Então, eu viro minha trama aqui pra mim ver se tá certinha, ó. Vou pegar uma pérola seis. Deixa eu ver se essa tá bonitinha, sem mancha, sem nada. Opa, quando pega o dedo, não é bom. Aí, ó. Ó, passo de um lado pro outro, exatamente como eu fiz no outro lado. Bem facinho de fazer. Novamente, na pérola quatro. Passo aqui pra facilitar agora. E vou pegar cinco pérolas. Pronto. Eu peguei mais cinco pérolas de número seis. Desse jeito, ó. Vou passar novamente, ó. Pronto. Aí, eu fiz a florzinha. Agora, peguei o miolo. Fazer essa florzinha e vou adiantar a trama. Gente, se vocês não tiver a pérola seis marrom, pode fazer ela toda na dourada mesmo, tá? Fazer o miolo da mesma cor. Opa, fica legal também, tá? Isso aqui foi a escolha da cliente mesmo. Aí, agora, eu vou passar nas outras pérola. E vou fazer a mesma quantidade de florzinha. No caso, eu vou contar cinco miolo. Pronto, ó. Tá prontinha a trama linda de bonito. Eu espero que vocês gostem, tá? Que faça bastante, que consiga vender bastante. Gente, eu vendo os materiais e os chinelos, tá bom? E as tramas prontas. Então, ó, tá aqui. Tá vendo aqui? Se eu coloco pra cá e pra cá, ela fica muito aberta, muito feia. Então, quando você for costurar no chinelar, automaticamente aqui fica meio aberto. Não fica legal. Então, assim, ela fica perfeita, gente. Ó, fica linda de bonita. Beijinhos e até o próximo vídeo.